Música O meu nome é a busca do meninador, é o sim do Caio do Marcos. Acho que são as comunicasam a dor Morando o bloco e sinto no caramom Eles gostos eu e vocês apaixonou Eu acho que são as comunicasam a dor Morando o normal, pro risco da cor Eles gostos eu e vocês apaixonou Eles gostos eu e vocês apaixonou Que amor, menino Façana Que amor, menino